A importância da lei aprovada pelo Congresso Nacional é que ela permite com que a comprovação da embriaguez ao volante possa ser feita por qualquer meio de prova admitida em direito, como imagem, fotografia, testemunhas, acabando com a exclusividade do exame de sangue e do teste do bafômetro, meios de prova que dependiam da colaboração do condutor e que por isso era muitas vezes ineficiente. Além disso, a lei reforça a multa prevista para quem for flagrado conduzindo veículo embriagado. A multa que hoje está em R$ 957 passa para R$ 1.915 e pode chegar ao dobro caso o condutor seja flagrado conduzindo embriagado em menos de 12 meses. A aprovação dessa lei nesse momento é essencial para fortalecer a fiscalização nas estradas durante o feriado de Natal e Ano Novo e também de Carnaval, períodos em que o número de acidentes na estrada aumenta muito e a mistura de álcool e direção é bastante comum. O mais importante da aprovação dessa lei, além do fortalecimento da fiscalização, é fazer com que os condutores reflitam sobre a letalidade da mistura de álcool e direção. É mistura que pode colocar em risco a sua própria vida, a vida de sua família e a vida de terceiros, seja em razão de um acidente que pode levar a um dano à integridade física ou até mesmo à própria morte, seja pelo dano causado pela necessidade de ter que responder a um processo ou ter que responder a uma multa. Por isso, o mais importante é trazer essa discussão para a sociedade, trazer essa discussão para as famílias, trazer essa discussão para o condutor para que reflita sobre a necessidade, sobre os riscos que é misturar álcool e direção. Se for beber, não dirija. Com a aprovação da lei, junto aos esforços que o governo vem empreendendo com todos os órgãos de trânsito, tanto em âmbito federal como estadual, se espera reduzir o número de mortes violentas, de mortes causadas por acidentes de trânsito, número esse que vem aumentando de 2011 para 2012. A proporção de mortos no trânsito causados por embriaguez ao volante quase que dobrou e o número de acidentes aumentou mais de 50%. Então, a aprovação dessa lei é essencial para que os esforços que vêm sendo empreendidos pelos órgãos de fiscalização tenham efetividade e assim a gente reduza o número de mortes no trânsito e todas as pessoas possam usufruir, curtir o seu feriado de forma tranquila e segura, sem maiores problemas.